O Benfica e depois um paladro de volta a dar uma bisca. A Uzi e a Bisca. Foda um disparate. Eu vou já substituir a minha classe para a Uzi. Vou cagar na MP5. Corri. A minha sniper tem é com a Uzi. Quando nós vem para cima, vira. Escapota logo. E eu uso dancimento. Escolar. Optica não precisa. Não precisa. Mas sim, os mapas continuam com muitas merdinhas. Para um gajo. É, a gente só está contra 3 gajos. Foda-se. Ah, não sei se que é para... Estás de um pinho. Geralmente, tem que parar de rodar a cima. Está aí o Shadow. Eu acho que é na China. Está a capacidade. Estou. Estou. Eu acho que eu vou matar essa cara O que é isso? Sim, o jogo não está a carregar tudo É só ir a passar uma barca Eu estava a queixar, era precisamente o contrário Tem montes de guardinhas que eu posso ter Esse contrário com o Modo Morpherta é nada vez nada As portas P3 Só o mesmo acampados lá para... Depois, a gente se sente muito É só o mapa agilhoso, meu pô Para que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou continuar seus jogos muito bacanas hoje Pestes com um gatinho, vais apanhando a malucação Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Nossa, onde? Pega aí Pega aí A cena que é fixe neste Que eu curto é que tu Eu só finalizei, mas como tu É que deste o damage a ele, totalmente ficas com aquilo Acho que isso é justo Pega aí Pega aí Agora eu vou passar para o lado Pega aí Pega aí Isto é para o que é um jogo? Para o campeonato Com quem é que eles estão a jogar? Aaaaaah, que eu não estava com o tanto do bom cara, eu vi uma estrela Fucking hell Ah... Oh, você tá... Bújtok, galera. Não está a ser bem, gente. É, BK, essa arma tá... Stupido, amém... Eu... 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 E aí, gente, velho, velho Ah, eu arrumo que eu estou assustando. Bloodthirst. Não, 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 não. Esse cara já viu nada. Esse cara já me viu. Você escolheu o amigo dele por trás de mim e dá um tiro de sniper para cá. É. É. É, mas estou a levar tudo que quer. E aí vi um gajo que estavas a deser mas já estava a levar por trás do outro. Ok, meteste aqui em vez foi. Good play. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! É uma explosão! Vamos lá! Estamos quase novos! Esquipada! Eu ainda não tinha visto que estava tão forte! Ah! Uh! O lugar de o sniper está perto de mim! O que é isso? O que é isso? Tchau 3-1 com a Cue Confirma Great job CIA Víctor Way to follow the script boys Acabei con ele Eu acho que é um movimento Tchau Vocês estão no Satellite, não é? Mas uma vez eu não quis dizer isso para o Miami Eu tenho que ir para o Snipe para menos Cheez Cachas meter essa classe agora Dessa maneira É Domination Seize the objectives Domination Ok Tchau Seize a Q We're in the lead Enemys has A Estão no B Já gelaram um cortinho Estão na esquerda Está vindo aqui para o B Estão no B Estamos drop shot, não é? Ah, vamos ali Aqui É, tens que meter o muzzle E tens que pôr O cabelo Que dá mais Vamos lá Jogar A A A o contraveito Como estou lá Enemys house B Xiii 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 Vamos lá. Eu vou jogar com o Aguantel de Mav Eu vou jogar com o Gatom Eu vou jogar com o Gatom Eu vou jogar com o Gatom F*** F*** you b***h Você já fez um outro b***h F*** you Estou por que estou vendo? Estou por aí 24 located Calma calma eu tenho que estar ali Já estou a fazer por trás dele, devia fazer essa porra porra Não, não, não Como é? Não, não. Não, não. F*** você, b**** Aumenta essa Uzi, f**k me, essa Uzi da Rappi Losing Alpha Oh, os irmãos daqueles saltem Alftime, o que aí? Agora bate o que é? Ah Não dá pra abrir, não dá pra abrir com essa arma Ah, eu tenho a gravação para acessar os gatos Eu vou jogar no meu lado Como é? Ah Ok, estou agora matando deste lado Vamos salvar a artilharia já 4 segundos Ahu, matou um Andabu Estou aqui atrás? Artilharia 5-8-9 E na face? Estão aqui todos no B Ai, quem me mirou assim se ia me partindo agora Um responded O carro demônio voce difícil seu pesado É se apressar dois dos gatos Começarem a andar ali, tipo cruz Mara não consegue acompanhar nenhum Certo eu finalmente não sei pelo menos at lead ehh Eu acho que tu estás conseguindo muito, muito boa O que é isso? Pô, o cara é um pouco de bala E aí conquistei o coi, sabe? Já faz mal vou vir do covo Só veio para o C Ah, aqui é que eu coloquei Já está você A gente está no ar Está no meio todo, não é? A gente está no ar Capturing the objective Secure Bravo Fuel check 50% We lost Alpha Bravo lockdown Incoming fire grenade Initial timeline expired Spy plane RTD Deep fire again Mano Taking 8 Commencing capture operation I still got the node Hey, Sean, get back to you Pessoal copy não está fazendo porra nenhuma É que tem, não está matando ninguém Ah, ele já descobriu porra nenhuma Só tenta entrar no meio, através da direita Ah é, eu matei Mãe de dois lá Pôrna mano Toda a tinta está atratando Eu adoro E, se tira Pôrna Pão Pão Hihi, ganhou minha caminha What the fuck Ah, só estou ali naquele lado Antes de entrar para o buco Ah, o helicóptero não era meu era teu Ah, o helicóptero não era meu, era teu Se alguém tiver que ser usado, está certo? E agora ele vai tomar para-se outra vez. No final ele não usou. Ou você está feliz. Você vai estourar. Voltamos para base para o debrief. Esse resultado nunca foi encomendado. Eu acho que eu vou fazer isso, não é? Eu acho que eu vou fazer isso.